Fala galera, aqui quem fala é o Votogogui hoje Eu estou mostrando aqui como fazer muitos espelho e festejo Espero que vocês gostem, eu vou deixar o clip aqui Espero que vocês gostem Que tá zerado e acabou o nosso amor O ciclo da vida pode mudar As pessoas sempre podem recomeçar Sou eu quem escolho como quero andar Se vou ajudar, eu vou ignorar Indiferença não faz bem, só vai afastar O caminho da paz é a compaixão Amo a justiça, amo meu irmão Deixei abertas as janelas no meu coração Alalala, onde eu vou morar Eu vou repetir uma luz maior Alalala, eu serei melhor Comecei aqui, o que terminará Eu encontrei amor nas palavras do meu mestre Eu encontrei amor no ventre de minha mãe Me alimentei direto na fonte de El Shaddai Eu encontrei exemplo nos calos das mãos de meu pai Nas preces de meus avós Encontrei amor na voz do meu pastor Me tornei capaz de produzir amor E de refletir a luz, meu senhor Obrigado por nos enviar Jesus O ciclo da vida pode mudar As pessoas sempre podem recomeçar Sou eu quem escolho como quero andar Se vou ajudar, eu vou ignorar Indiferença não faz bem, só vai afastar O caminho da paz é a compaixão Amo a justiça, amo meu irmão Deixei abertes as janelas do meu coração Lá, 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 onde eu vou morar Eu vou refletir uma luz maior Eu vou refletir uma luz maior Eu vou refletir uma luz maior Lá, 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.